Música Mulher, teu valor é sédio de finas joias Mulher, teu valor está em ti Teu valor está em ti Mulher, teu valor é sédio de finas joias Mulher, teu valor está em ti O mundo quer te convencer que você já não tem mais valor O mundo quer te convencer que você precisa se expor Para ter carinho, atenção, amor Mas teu valor não está Em nada do que você faz, não se sinta incapaz Teu valor não está Em nada do que você tem, não está nos teus bens Teu valor é imutável Houve um sacrifício pelo teu resgate E um alto preço já foi pago Houve um sacrifício pelo teu resgate E um alto preço já foi pago Eu sou o Senhor que te reconstrói Aquele que te toma, que te restaura Que reconstrói os teus muros Eu te amo como você está O Criador que com amor te desenhou Entregou o que ele tinha de mais valor Pra te ter de volta, te reconstruir Nada pode mudar isso Nada pode cancelar este sacrifício